Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta, novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da eFarma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Se você nunca teve algum problema ligado à visão, provavelmente um dia terá. Essa é a percepção da Organização Mundial da Saúde, o MS, que 100% das pessoas terão algum problema nos olhos durante a vida. Sobre os brasileiros, o alerta da oftalmologia é ainda mais importante. Até 2050, pelo menos 50%, ou seja, metade da nossa população será míope. Por isso, cuidar da saúde dos olhos é muito importante. Nos últimos anos, a oftalmologia esteve no centro de uma grande movimentação no setor de saúde, seja nas grandes empresas ou nas próprias health techs. Do lado das gigantes, a oftalmologia passou a ser vista como um produto importante para se ter em carteira, dado o tamanho potencial de investimento e avanços que a especialidade pode gerar. Pelas startups, a visão de agregar possibilidades tecnológicas para melhorar o cuidado dentro e fora dos consultórios. Para explicar o atual momento do mercado oftalmológico, convidamos o Rafael Mendes, CEO da Vision One Healthcare, Private Equity e Venture Capital. Rafael Mendes é engenheiro, formado pela Escola Politécnica da USP e OPM pela Harvard Business School. Com mais de 20 anos de experiência em investimentos e gestão de empresas, foi sócio de gestoras de investimentos, membro do conselho de diversas empresas e CEO do grupo Oncoclínicas, um dos maiores grupos de oncologia da América Latina. Atualmente, ele é CEO da Vision One, uma rede nacional de hospitais de olhos, que tem a XP Private Equity como investidora. Ele também é mentor de startups e fundos de Venture Capital, membro do conselho do grupo de ortopedia CREB, CREB e membro do Comitê de Inovação e Tecnologia do Hospital Sírio-Libanês. Seja bem-vindo, Rafael. É um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Olá, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, feliz em participar. Rafael, eu queria começar pedindo para que você divida conosco resumidamente sobre sua trajetória, em especial no setor de saúde e inovação. Ah, perfeito. Bem, eu sou engenheiro de formação, me formei em engenharia civil pela USP, mas logo acabei indo para o mercado financeiro, fiquei um tempo no mercado financeiro e em 2011 entrei no setor de saúde num projeto de oncologia, que hoje se transformou no grupo Oncoclínicas, uma empresa de capital aberto hoje. Lá, tive uma experiência de sete anos, desde montando toda a tese de oncologia, também como conselheiro e presidente do grupo durante um período, a gente conseguiu juntar as principais clínicas de oncologia do Brasil, criando a maior empresa do setor. E mais importante do que juntar elas, integrar elas todas numa empresa única. Então, foi uma experiência muito interessante, muito bacana para mim, com vários desafios que a gente pode falar depois, mas detalhe cada um deles. E não tem jeito. Uma vez que a gente está no setor de saúde, a gente começa a se envolver, a gente fica apaixonado e difícil de sair. É difícil você ver alguém que entrou no setor e depois mudou de setor. E dali acabei fazendo alguns investimentos ânfilos também no setor, depois que eu saí da Oncoclínicas em 2019. Foi quando veio o convite em 2020 para entrar num projeto de oftalmologia, num projeto investido pela XP Investimentos. Desde então, estou nele em 2020, a gente está construindo uma rede nacional de hospitais de olhos. E, em paralelo, recebi também alguns convites de saúde e aceitei dois deles, que para mim eram bem interessantes, não só do ponto de vista intelectual, mas também complementaram esse desafio que eu tenho aqui na oftalmologia, que é participar do Comitê de Inovação e Tecnologia do Hospital Cirulibanês de São Paulo. Está passando por uma grande transformação ali, tanto a parte de governança como essa parte de inovação e tecnologia. Então, uma experiência muito legal, um conselho bem sênior, com toda a liderança do hospital, e mais um conselheiro independente, que é o fundador da ClearSeio. E, em paralelo também, conselheiro de um grupo de ortopedia, que é o Grupo CREB, investido pelos fundos GERA, em leste. Que é interessante que as dores que eles estão tendo ali na ortopedia, e juntar operações ortopédicas pelo Brasil inteiro, é um pouco o que eu tive na Oncoclínicas e Oncologia, e também, obviamente, estou tendo aqui na oftalmologia. Então, esse é um pouco do meu mundo aqui dentro da saúde. E você tem tempo para comer, dormir? Como que fica o resto? A gente tem que ir encaixando, né? Como os médicos gostam de falar, no portal dos encaixes, a gente tem a nossa consulta, a gente vai encaixando as coisas ali, mas no final, eu acho que assim... Dá para conciliar. Dá, dá para conciliar. E é aquilo que eu falei, a gente acaba aprendendo muito em cada uma dessas atividades que a gente faz, são complementares, e a gente gosta, né? A gente é apaixonado pelo que faz, então é fácil encaixar ali essas coisas. E Rafa, certamente, sua experiência em diversos setores, como você comentou, fez com que você pudesse aprender muito com cada um deles. Imagino contribuir para uma visão macro bem diferenciada. Por isso, eu queria iniciar aí o nosso bate-papo, perguntando como que você enxerga o atual momento das startups, em especial as health techs aqui no Brasil, que também passaram por essa onda global de reajuste de mercado, e obviamente tiveram o seu impacto. É, então, essa pergunta é bem interessante, porque assim, a gente vê que o mercado de... Tanto o mercado de saúde como o mercado de startups, né? Eles passaram por uma evolução muito recente. A gente, às vezes, esquece que no passado não era permitido, por exemplo, investimento estrangeiro no setor de saúde, como não era permitido investimento estrangeiro em educação, né? Todo mundo lembra, na época, que a gente está falando de menos de 30 anos, que o setor de educação teve toda a transformação do ensino superior, né? E saúde há pouquíssimo tempo também, acho que há menos de 15 anos, que foi permitido investimento estrangeiro e toda a parte de desenvolvimento, principalmente profissionalização no setor de saúde. E as startups também, caminho muito parecido, né? No passado, você não falava muito em startup, né? Então, apesar de existir várias, né? Mas não era tão, enfim, não era tão disseminado, assim, essa questão do investimento, de risco, né? No modelo que tem hoje. Então, como todo modelo que está em fase de... nessa fase de transformação, né? E até criar uma certa maturidade como setor mesmo, tem altos e baixos. Então, acho que começou ainda com uma certa resistência no começo, estou falando há décadas atrás. De repente, vem uma enxurrada de capital e todo mundo achando que, né? Que aí as startups vão resolver o mundo e todo mundo que investiu em startup vai ficar bilionário, né? E acho que agora a gente começa a ter um certo, vamos dizer assim, um equilíbrio, né? Entre as startups vão ser, sim, importantíssimas e fundamentais para o desenvolvimento de vários setores, né? Mas, como toda empresa, tem seus desafios, né? Então, montar uma empresa do zero, vou ser um bom exemplo disso, né? Dar um trabalho danado, a gente sabe dos desafios que tem. Então, eu acho que o momento das startups no Brasil hoje, eu acho que é um momento bom de oportunidade, porque a gente acaba essa pequena... Eu acho que teve uma pequena redução, sim, né? Natural de capital. Só que isso faz também os investidores estarem um pouquinho mais rigorosos e faz os empreendedores também saberem trabalhar melhor as teses que eles vão fazer, trabalhar melhor os fundadores que eles vão trazer para fazer junto com eles, a qualidade de governança das empresas. Então, sai um pouco, talvez, da abundância de capital que acaba, obviamente, gerando abusos aí. Não sei se abuso, mas acaba gerando aí, vamos dizer, uma redução da barra aí da qualidade, né? Tanto da tese como da gestão, quanto dos fundadores. Então, acho que é um momento saudável, mas eu acho que tem capital ainda para boas empresas, né? Eu mesmo sou investidor de alguns fundos, investidor anjo em algumas empresas também, sou conselheiro de alguns venture capitals também. Eu acho que tem... Estou sentindo um momento interessante, porque a dor ainda está lá, né? O capital está um pouquinho mais limitado, mas os bons empreendedores estão conseguindo ainda captar. E captar com uma cabeça, vamos dizer assim, um projeto mais estruturado, né? Enfim, acho que um equilíbrio maior. E com essa visão de investidor anjo, que eu acho que é super interessante, e mentor aí de diversos fundos, o que você daria de dica para quem está agora entrando, abrindo uma health tech, ou está ainda se estruturando em uma fase bem inicial? O que você dá de dica aí para passar essa turbulência, ou pelo menos para se já já entrar com esse ajuste que o mercado teve? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa numa... O que eu vejo, assim, das startups que eu fiz algum tipo de mentoria, eu acompanhei, não só as que eu investi, mas também as que eu estou acompanhando de certa forma, né? Acho que tudo começa na minha visão, não é nem na tese, não é nem no setor, não é nem na dor, não é nada disso, tá? Para mim, tudo começa com quem você quer estar junto nesse projeto. Então, quem você e seus fundadores, são pessoas que você confia, são complementares em termos de habilidades entre vocês, né? Vocês estão em momentos de vida similares, né? Eu acho que o maior problema que eu vejo quando eu olho alguns casos de insucesso, vamos dizer assim, é alguém que já está financeiramente muito bem e que realmente não precisa de um salário alto, não precisa ter retorno até no curto prazo. Por outro lado, outro fundador não tem recursos e está precisando. Então, aí gera, em algum momento, pode gerar algum tipo de divergência. Ou alguém que está com uma visão mais de longo prazo, ou alguém que, na verdade, quer fazer uma empresa para vender no curto prazo. Alguém que são duas, três fundadores exatamente iguais, pensam iguais e também isso não é bom, né? Claro que tem o propósito igual e alinhamentos culturais, mas é bom ter gente diferente de você, para vocês, os fundadores, se desafiarem, né? Ou, muitas vezes, três pessoas que se juntam, né? Três administradores se juntam, querendo montar uma tecnologia, achando que contratando alguém o negócio vai resolver. Eu acho que não. Tem que ter também gente, fundadores ali, com essa capacidade. Então, acho que tudo começa, novamente, com trazer, realmente, um grupo de fundadores alinhados, complementares, e não pensar na empresa como é hoje, mas na empresa como vai ser daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos, e se está todo mundo ok com esse projeto, né? E eu sempre falo uma frase que é muito, que eu gosto de repetir sempre, que a gente nunca conhece os nossos sócios quando a gente está bem, né? Se a gente está crescendo, está ganhando dinheiro, se a gente está emprestando bem, é só alegria, todo mundo, né? Ir para a festa, celebrar resultado bom é ótimo, né? A gente conhece os nossos sócios, né? Quando a gente tem um problema, né? E se quando a gente tem um problema, é um problema sério, começar um a apontar o dedo para o outro, então esse, não necessariamente... Aí, talvez, escolher o sócio errado. Quando deu um problema sério, pode até um sócio ser o responsável, vai, pelo problema, ou vai ter um pouquinho mais de relevância em alguma decisão errada, mas saber que a gente, nós como sociedade, como sócios, o foco não é quem é o culpado, mas o foco é aprender com o erro para não repetir, principalmente resolver o problema, eu acho que aí você está com o sócio certo, porque empreender vai ter altos e baixos, vai ter momentos de alegria, momentos de tristeza, e você tem que ter muita resiliência, muita saúde mental, muita força de vontade, disciplina, e ter gente, né, ser bastante unido, eu acho que isso é o mais importante. Então, acho que esse é o primeiro. Passado isso, o segundo ponto que eu acho que é importante é entender profundamente a dor que você quer resolver, né? Isso, conversar com clientes, mercado, etc. Mas mais do que resolver a dor, saber se essa dor é rentável, né? Porque muitas vezes a gente quer resolver uma dor que o cliente não quer pagar por ela, né? Ou a gente vai resolver uma dor que financeiramente, para resolver, vai ser inviável financeiramente a gente fazer. Então, tem que ter certeza que a gente vai poder gerar recursos para que a gente vença essa dor, mas vença de forma sustentável, né? E, por fim, ter a consciência, né, e o terceiro ponto, de que a empresa hoje não vai ser a mesma de amanhã, né? Até uma reportagem interessante, né, que a Cristina do Nubank fez recentemente, falando um pouquinho sobre a mudança de liderança dentro do Nubank, né? Que ela começou com gestores muito mais empreendedores, ela demorou um pouquinho para seniorizar a empresa, que se ela pudesse voltar no tempo ela teria feito isso antes, né? Porque no começo, realmente era muito mais divertido, vamos dizer assim, né? Todo mundo fala com todo mundo, todo mundo conhece todo mundo pelo nome, né? Vai fazer happy hour, você sabe, todo mundo... De repente, você virou uma empresa muito grande e não tem jeito, você vai ter que mudar o processo, o fundador talvez não vá ficar na frente mais na gestão, né? Ele vai ter que dar para um executivo e ele vai ter que ficar na frente numa parte mais estratégica ou não, ou ele vai ter que focar mais ou menos, né? Ou ser um cara mais técnico e deixar talvez a liderança de CEO para alguém que tenha mais experiência nisso. Isso não é demérito nenhum, pelo contrário, você tem que separar bem você ser fundador, empresário, de você ser executivo e você ter que essa consciência, essa maturidade, né? E deixar o ego de lado também são coisas importantes e que muitas vezes os fundadores acham que por ele ser fundador ele tem que ser CEO, ele tem que ser o líder, ele tem que fazer tudo e não tem e você tem, na verdade, que pensar na empresa e o que é melhor para a empresa. Acho que, resumidamente, acho que é isso que eu falaria. Excelente, excelente, só para resumir, então, na minha cabeça ficou assim, a ideia de, a primeira coisa é se preocupar em montar o melhor time, então ter a pessoa certa, o grupo certo, a diversidade, com skills complementares que vai ter um impacto no futuro. Segundo, existe um market pool, não é só entender a dor se tem a dor, mas existe mercado para isso, ele está disposto a pagar por isso, então, super relevante porque eu acho que tem muita empresa que faz, não segue essa cartilha, na verdade, tem a ideia, tem uma dor, mas descobre muito na frente que ninguém está disposto a pagar por essa dor. E a terceira é o que você falou, acho que a empresa muda constantemente e precisa se adaptar para continuar relevante, então, super bacana os pontos, acho que para qualquer um que está começando ou participando de uma health tech hoje, ou uma startup, eu acho que se aplica a todas aí. E acredita-se que a saúde será um dos setores com maior aporte de investimentos nos próximos anos. Nesse sentido, o que seria necessário para que a health tech aproveite essa tendência e se desenvolva ainda mais no mercado brasileiro? Na sua opinião, e deixar uma complementar aqui mais ampla, mas você acha que a chegada do metaverso, 5G no mercado, pode ter algum impacto aqui em termos de possibilidade, ou em termos de mercado com a health techs? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a questão do investimento em saúde, se você olhar principalmente no Brasil e no mundo em geral, envelhecimento da população, enfim, os temas que todo mundo já conhece bem. Envelhecimento da população, tratamentos cada vez mais eficientes, porém mais custosos, e uma população não crescendo na mesma velocidade, ou seja, a economia tendo que se desenvolver por outros fatores. Então vai ter uma pressão grande de custo, vai ter uma pressão grande de medicina sustentável, vai ter uma pressão grande, na minha opinião, indo no curto prazo, da gente ter que se reinventar no setor de saúde para que ele fique sustentável, senão os planos de saúde vão ter que custar 10 mil reais por mês e não vai ser todo mundo que vai ter esse dinheiro. Então eu acho que o papel da health tech nesse sentido vai ser muito importante mesmo. E como é que ela pode se aproveitar, eu acho, é um pouco entender como é que um prestador de serviço consegue prestar uma medicina de qualidade com resolutividade, reduzindo seu custo de uma maneira mais eficiente, aumentando o desfecho. E onde nesse processo, dentro dessa jornada, ela consegue atacar. Porque assim, reduzir custo, às vezes é muito fácil, você pega lá, reduz qualidade ou subtrata, mas isso não é nem o correto e nem o sustentável. Agora, se a gente consegue trazer uma solução que a gente consiga reduzir custo, mantendo qualidade ou aumentar a qualidade e que esse custo possa ser passado para quem paga a conta, isso é uma coisa que acho que as health techs podem e devem ajudar e todo mundo ganha, tirar realmente a ineficiência do setor. Eu falo, o setor tem um desafio no setor de saúde muito grande porque você pega quem paga a conta muitas vezes não é quem usa. Quem usa não é quem paga muitas vezes. E quem presta o serviço não é quem paga também e não é quem usa. Então, sim, tendo um exemplo aqui, o SUS, o governo paga, mas quem usa é a população. Mas a população não paga pelo serviço, paga impostos, óbvio, mas não paga diretamente para o serviço. Agora, o prestador de serviço não é quem usa e não é quem paga também. E aí vai também para as operadoras um pouco parecidas. Exceção, talvez, dos operadores verticalizados onde tem um pouco mais de, vamos dizer, de convergência ali de interesses. Então, acho que nesse cenário o papel da Havtech acho que é muito importante trazer essas melhorias para o setor. E eu não acho que muitas vezes se fala assim um sonho grande, uma grande inovação, vou transformar o setor, vou fazer um negócio único. Eu acredito muito em pequenas evoluções, pequenos ganhos, pequenas melhorias para que o setor inteiro se resolva. Eu acho muito difícil alguém achar uma solução que vai curar o câncer, mas alguém vai achar uma sobrevida, uma cura para o câncer de mama estadia 2 do tipo X. O outro vai achar uma cura para o Alzheimer da prevenção do tipo Y e o outro vai achar um sistema que vai ajudar a comprar melhor o medicamento ou fazer melhor para a economia, o outro vai achar um fluxo de paciente e vai poder usar melhor o serviço. Se cada um, cada health tech puder fazer uma pequena melhoria no setor, quando você junta tudo isso, eu acho que você acaba migrando para esse setor, vamos dizer assim, nessa medicina sustentável que eu gosto de falar. Então, acho que isso é um pouco como eu acredito. Rafa, deixa eu só te interromper, porque você tocou um ponto que eu achei super interessante, que é a atual fragmentação do setor de saúde. Assim como você comentou, ele é totalmente fragmentado e os incentivos são diferentes. Você acha que isso é uma barreira para o desenvolvimento do mercado em si? Você acha que tem como integrar o setor? Eu acho que é uma barreira enorme e eu acho que hoje o maior problema que eu vejo, quando alguém me pergunta qual o maior problema do setor de saúde hoje, eu falo com tranquilidade que eu acho que é a falta de confiança entre as partes. É o prestador entre aspas contra a operadora, a operadora entre aspas contra o prestador, é a indústria entre aspas contra. Então assim, cada um pensando na sua margem, no seu ponto e faltando talvez um diálogo entre todos nós para a gente tentar vamos ver um espaço onde todo mundo ganha. Por mais que talvez a margem caia um pouquinho de todo mundo, talvez a gente ganhe mais volume, a gente trate mais gente, a gente consiga e no final todo mundo fica feliz. agora é difícil você achar, por exemplo, uma solução integrada de um protocolo de centro indústria, fonte pagadora, seja ela o paciente, SUS, operadora, seguradora e o prestador de serviço. Você não vê essa comunicação acontecendo, você vê a indústria querendo vender medicamento ou vendendo equipamento, o prestador querendo prestar cada vez mais serviços e melhorando na margem dele e obviamente a operadora controlando sinestralidade. Então se a gente sentar e falar assim, dá para todo mundo ter ganho, mas dá trabalho e tem que ter uma relação de confiança porque muitas vezes significa abrir margem ou abrir informações sensíveis. Só que isso, na minha opinião, chama-se sustentabilidade. Se a gente não fizer isso, em algum momento não vai mais caber e aí o sistema quebra. Então é melhor a gente se antever e trabalhar isso, como é que a gente faz um negócio sustentável, do que ir para um modelo que daqui a pouco a gente vai ter que rever como é que a gente vai fazer. Então acho que isso é um pouco... Faz sentido, você acha? Acho que faz total sentido. Acho que na minha visão também. É uma das principais dores e o que dificulta para mim são os incentivos. Porque alinhar, quer dizer, olhar a jornada de cabo a rabo, é tudo muito legal, mas a hora que você chega no incentivo, se não houver uma coordenação de como que a gente incentiva o setor, eu acho que esse é o grande ponto que vai trazer a dificuldade. Isso. E aí, rapidamente, sobre o metaverso e 5G, eu acho que assim, o metaverso, na minha opinião, ainda tem um potencial, mas ainda acho muito incerto, na minha opinião. Eu acho que é uma tecnologia que veio, mas é uma tecnologia que acho que tem muito ainda, está muito cru ainda para ter um impacto relevante ainda. E essa semana saiu as notícias de que os metaversos estão totalmente vazios ainda. Os que existem, os novos aí que estão lançando. É, é um pouco mais, eu acho que tem, vai ter ainda uma fase de desenvolvimento, né? Assim, quem quiser investir agora, talvez, possa estar na frente, pode estar, pode ter esse benefício lá na frente, só que se lá na frente, eu não sei se vão ser seis meses ou 20 anos, sabe? Então, eu acho que esse é um pouco que eu enxergo como metaverso, acho que ainda não está ainda maduro, ainda tem muita coisa para resolver no nosso mundo real antes da gente entrar no metaverso, né? Já o 5G, eu acho que é um, é um pouquinho diferente, porque eu acho que o 5G abre uma, uma, é, um caminho, né? Para digitalização, né? Para, para integração, para, para, né? Soluções SaaS, soluções nuvem, né? Maior agilidade, né? Tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista de assistência, eu acho que aqui tem muita coisa para fazer. Hoje, mal bem, a gente tem muita limitação ainda tecnológica por causa da internet, né? Nós mesmos na Vision One estamos lá implementando agora o nosso prontório eletrônico e RP 100% nuvem, né? Junto com a Oracle. E o que a gente mais, né? Está lá tudo certo, de repente, liga médico, né? Chateado que o sistema está lento, né? E outro que o sistema caiu, aí o backup entrou, mas, né? Mas não está na mesma qualidade. Então, eu acho que aí gera uma insegurança, né? Muitas vezes, de usar algumas tecnologias por essa instabilidade que a gente tem, né? De velocidade, etc. Acho que entrando um 5G e ele sendo realmente uma solução, né? Na velocidade que ele está se propondo a ter, né? Porque esse é outro ponto, né? Na teoria, ele é muito rápido, tem que ver, aí vai depender também o número de usuários versus a capacidade, né? Então, e a infra, né? E a infra que você vai ter. Já fala que tem 5G, são duas torres no Brasil inteiro, né? O negócio tem que realmente acontecer, né? Que se eu estiver sozinho, vai ser maravilhoso, vai ser super rápido. Se tiver 150 mil pessoas, né? Vai ser pior que o 3G, né? Então, eu acho que tem esse ponto. Ele entrando com a velocidade que ele está se propondo a ter, eu acho que isso aqui é super transformacional, que vai realmente ter muita mudança, né? Tanto do ponto de vista de estrutura, tecnologia, sistema, soluções, né? E aí, dá pra gente falar de, né? De cirurgias à distância, enfim. Aí tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar, mas tem que ser rápido e tem que ser confiável, né? Porque na saúde, infelizmente ou felizmente, a gente tem uma responsabilidade com a segurança do paciente que a gente, né? Que está sempre em primeiro lugar, né? Então... Maravilha. A gente falou muito sobre as novas health techs aqui, mas sabemos que também temos muita transformação nas empresas encobrentes à saúde. Nesse sentido, você acredita que o intraempreendedorismo é algo que deveria ser adotado mais fortemente por profissionais e empresas do setor? Como que você acha que tem que fomentar mais iniciativas inovadoras dentro das empresas chamadas tradicionais? O que pode ser feito para que os profissionais do setor possam ser mais intraempreendedores? Então, assim, essa pergunta é bem interessante, porque muitas vezes a gente fala muito, esse é um assunto até que no próprio filibonês a gente discute muito, né? Sobre a questão da inovação e tecnologia, né? Se deveria estar junto, se deveria estar separado, né? E não misturar muito a questão do empreendedor com inovação, com tecnologia, né? Eu mesmo tenho a minha, vamos dizer, minha opinião em relação ao tema é que, para mim, inovação não é tecnologia, inovação, para mim, é cultura. Inovação, inclusive, na Virgem do Lando, está dentro de pessoas, não está dentro da empresa de tecnologia, né? Porque inovação, quando a gente fala de inovação muitas vezes, a gente fala de, vem muitas vezes, ah, um software, uma solução, um BI, uma inteligência artificial, e às vezes inovação são coisas muito simples, são coisas assim, uma mudança de processo, né? Que a gente não tinha pensado, né? Uma conversa, né? Entre as pessoas que estão ali dentro sofrendo, ou estão ali vivendo, né? Uma certa realidade, né? Um exemplo que eu dou para vocês, que eu acho que é legal numa experiência passada minha que não tem a ver com saúde, mas só para você ver como às vezes o simples é uma inovação muito mais interessante do que grandes, né? Enfim, grandes desenvolvimentos de tecnologia, né? A gente foi sócio, eu fui sócio durante muito tempo de uma empresa de relógios, né? Chama Tecnos, uma empresa de capital aberto. E a gente tinha um desafio que para consertar os nossos relógios demoravam mais ou menos uns, enfim, meses. E a gente foi descobrir que nós éramos os melhores do Brasil, só que o melhor do mundo era o Japão, e eles conseguiam consertar relógios na casa de 15 dias, né? Entre 10 a 15 dias. E no Brasil, nós ali, sei lá, um, dois meses eram os melhores do Brasil, na média ali, o pessoal demorava mais de dois, três meses para consertar os relógios, né? Relógios que estavam com defeitos, né? E aí fomos para o Japão ver o que eles estavam fazendo lá, né? E já imaginando que a gente ia encontrar lá no Japão, né? Uma, enfim, uma máquina que leia e que, sei lá o quê, alguma coisa muito tecnológica que ia resolver o nosso problema, né? A nossa surpresa, sabe o que eles faziam lá? Eles simplesmente, quando chegava alguém com o relógio quebrado, eles davam o novo, pegavam o quebrado e consertavam, né? Então demoravam mesmo 60 dias para consertar, só que aí a pessoa com o relógio quebrado recebia o novo, ele consertava o quebrado, quando chegava o outro quebrado, ele pegava o consertado e dava e por aí ele ia seguindo essa dinâmica de assistência técnica, né? Aí fica fácil, aí fica fácil. Isso é inovação, né? E a gente chegou até cinco dias de tempo médio de resolução do problema do nosso cliente, né? Então, acho que a questão da inovação é isso, a inovação tem que estar enraizado nas pessoas que elas tenham, primeiro, segurança de dar opinião, segundo, que elas tenham a segurança, enfim, o sentimento de que ela vai ser escutada. A gente faz pesquisas internamente aqui sobre, né, você sente que segura em dar uma opinião para o seu liderado ou para o seu líder, né? Pergunta número dois, né? Você, as pessoas te escutam, né? E pergunta número três, elas fazem alguma coisa com aquela informação? Então, são três perguntinhas que a gente faz para medir como é que está essa cultura de inovação e inter-impediorismo aqui dentro, né? E, obviamente, tem as premiações, né? Ou seja, o reconhecimento, ou seja, alguma coisa financeira também, enfim. Então, acho que o inter-impediorismo tem muito disso também da gente atacar, principalmente empresas tradicionais, né? Como empresas da saúde, você não esperar que o inter-impediorismo ou uma inovação vai ser alguém ali desenvolver um algoritmo que vai resolver o seu problema, mas, muitas vezes, soluções muito simples dentro da realidade que a gente está e que possam ser muito impactantes, muito transformacionais, né? A gente teve alguns casos muito legais aqui dentro da Vision One também com essa cultura que a gente está fazendo, né? Eu concordo 100%, né? A gente vê uma primeira onda em que as empresas começam a criar áreas de inovação, né? Áreas específicas para pensar em inovação. Passa um, dois anos, quer dizer, a empresa, ela madurece entende que inovação tem que estar no plano de trabalho de cada um. Por isso que eu concordo 100%. Ele é cultural, né? Ele não é mais sobre uma área específica, né? Porque inovação, ela vem em tudo. Vem em processo, vem em sistema, vem em tendimento de jornada, vem em ferramenta, quer dizer, ela é multidisciplinar e multiformato, né? É, perfeito. É exatamente isso. Isso que eu defendo muito. Não significa que você não possa, por exemplo, também, ter uma área, por exemplo, de inovação, mais deep tech mesmo, né? Então, eu quero montar uma areazinha separada para entrar em coisas mais transformacionais de médio e longo prazo e que vai demandar alguém focado que não se sinta impactado ou limitado com os problemas do dia a dia. Porque também tem muito disso. Às vezes você vai fazer algum tipo de, ainda mais na saúde, que é um setor muito conservador, né? Todo mundo sabe, né? Se você monta uma área de inovação e vai perguntar para a pessoa lá, né? A resposta muitas vezes é assim, ah, já tentei isso, ah, não, não vai dar certo, ah, não, tem esse problema, ah, não. Às vezes também separar, né? Fazer uma cultura de entrepreneurismo, inovação dentro da empresa com essas pequenas melhorias, né? Melhorias contínuas e talvez uma área separada, mas essa área separada, aí sim, pensar em coisas mais radicais, mais transformacionais mesmo, mas sem ser influenciado pelo pessimismo do atual, vamos dizer assim, né? Eu acho que é uma coisa também que eu acho interessante a gente estar com os projetos aqui dentro, obviamente usando também Open Ovation, se for o caso, né? Muitas vezes usando Open Ovation. Legal. Acho que é uma grande ferramenta aí também, né? Hoje dá para se fazer isso, né? Antigamente era mais difícil, né? Porque ninguém queria correr esse risco, né? Mas hoje em dia... Não, e tudo construído em casa, você não tem, às vezes, a velocidade nem o skill para fazer isso também, né? Exato. Agora, Rafa, vamos cortar um pouquinho aqui, o papo está excelente, a gente vai para uma outra parte do nosso podcast, que é o nosso jogo rápido, que nada mais é que um bate-bola de perguntas e respostas rápidas para a gente se conhecer um pouco mais aí, para a gente conhecer um pouco mais dos seus gostos pessoais. É para responder o que vieram na sua cabeça mesmo, tá bom? Tá bom, vamos lá. Perigo isso aí? Perigo. Não, não tem nada de perigo. Rafa, tem alguma série que você viu ultimamente, indica? House of Dragons. Cara, estou travessando aí, eu vi o primeiro episódio, ainda não acabei vendo o resto. Tenho que ver. Muito bom. Sou super fã de Game of Thrones, estava ansioso para House of Dragons, mas estava com baixa expectativa e me surpreendeu muito. Bom ver isso, que bom. Você tem algum filme que marcou a sua vida? Filme que marcou a minha vida? Ah, tem vários filmes que marcaram a minha vida, né? E... Nossa, que difícil. Essa pergunta é bem difícil, né? É um filme que marcou a minha vida. Ah, acho que falando em saúde, Pat Adams, né? Que acho que é um filme incrível, né? A gente vê a questão, o poder da empatia e o poder de fazer o bem, né? Acho que é um filme super emocionante, assim. Acho que é um filme muito legal. Para a nova geração, quem não viu, é um filmaço. Chama Pat Adams. Não sei como fala em português, mas é muito bom filme mesmo. E livro? Tem algum livro que você tem aí de cabeceira que você recomenda aí para a gente? Tem. Ah, eu gosto muito de ler, né? Então eu tenho... Eu estou lendo bastante... Meio bastante. Vai um dos últimos que eu ouvi agora, que é um livro que eu gostei muito, é o Trillion Dollar Coach, que conta a história de um coach dos maiores empreendedores do Vale do Silício. E ele conta muito, ele leva muito a questão do poder da relação com as pessoas, né? Então como trabalhar a equipe, a importância das pessoas dentro da organização, a importância de você, né? Colocar o ego de lado, né? E saber que é... Que a empresa está em primeiro lugar e você precisa muito das pessoas e que todo mundo esteja bem para performar. É um livro... Enfim, é um livro bem legal. Acho que vale a leitura aí para quem ainda não leu. Bacana. Esse é o que eu gosto bastante. Esse eu já vou colocar na minha lista. Esse eu não li ainda. Vou colocar na minha lista. Obrigado. Eu ia te perguntar qual é o maior desafio na saúde, mas eu acho que a gente já falou lá em cima, não tem problema nenhum. Então nem vou te perguntar esse. Para finalizar, escolha um dos dois. Human ou tech? E por quê? Ah, human. Por quê? Eu acredito muito nas pessoas, né? Eu acho que assim, a gente... Eu acho que a tecnologia é um enabler, né? Ele é um acelerador, né? Das coisas, né? Mas tudo começa com o ser humano, né? Então eu acho que a gente tem que... Tudo começa... Por mais que a tecnologia está se desenvolvendo e a gente tenha muito... Ela vem para agregar muito, né? Eu acho que você nunca pode perder o elemento humano na hora de criar as tecnologias, na hora de criar as soluções. Não só na definição do problema, mas também no como atacar o problema, né? E como essa solução pode acontecer. E também, muito importante que eu acho, que eu falo muito isso com o nosso time também, é saber a evolução, né? A gente, às vezes... Esse mundo, o nosso mundo é muito imediatista hoje, muito... De certa forma, superficial, né? É imediatista. E a gente precisa ter um pouquinho de paciência saber que, às vezes, né? Tem uma evolução aí das coisas, né? As coisas precisam de tempo, né? As pessoas precisam de experiência. A gente precisa saber... A gente precisa errar para poder aprender também. A gente precisa ter umas frustrações. A gente precisa... E eu acho que isso... É difícil uma tecnologia conseguir, né? Isso é muito ser humano mesmo. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa. e até o próximo programa. E o próximo programa. E o próximo programa. Obrigado.